A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Emporio, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11-3892-3197 Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Momento Luz da Rádio Transcendental. Eu sou a Priscila Dias, terapeuta, alquimista, especializada em florais alquímicos, astrológicos e outras técnicas holísticas, terapêuticas que trazem equilíbrio, o bem-estar. E nosso programa, como eu sempre tenho comentado, é um momento para a gente refletir sobre a nossa vida refletir os nossos planos, aquilo que a gente tem nos sintonizado, qual o tipo de energia que estamos vibrando, os nossos pensamentos como está o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar mental, energético, espiritual A nossa proposta aqui nesse programa é sempre trazer reflexões, para trazer mais equilíbrio para o nosso momento presente, trazer uma iluminação, uma luz, onde pode estar no momento para aquela pessoa que pode estar num momento de conflitos, um momento de bastante bloqueios Então, trazer uma luz onde pode estar sombra, né? Então, por isso que a gente trouxe essa proposta do momento luz Todas as quartas-feiras, às 21 horas, estamos aqui apresentando na Rádio Transcendental E primeiramente, gostaria de já agradecer também a quem está nos acompanhando o carinho de quem envia as mensagens, quem tiver dúvidas, quiser também sugerir algum tema para a gente conversar aqui juntos, pode ficar à vontade Por favor, me enviem mensagens através do e-mail Prisciladitz, arroba gmail.com Ou através do nosso WhatsApp de contato Que é o 11-979-69-9214 Tá ok? Então, a gente vai estar sempre ouvindo as mensagens Tentando trazer o conteúdo, as reflexões que cada um busca E o nosso tema de hoje, a gente dá um pouco de continuidade, né? Na verdade, ao nosso tema da semana passada Então, se você perdeu o programa da semana passada A gente começou falando sobre a nossa preparação para 2019 Então, eu não costumo trabalhar com previsões para 2019 Eu costumo trabalhar com uma preparação Então, as pessoas que eu atendo, na terapia alquímica Com as ferramentas que eu utilizo de tratamento A gente faz uma preparação Então, tem várias formas de fazer essa preparação É uma preparação através do nosso autoconhecimento Analisando os aspectos do nosso mapa natal Analisando os nossos aspectos de vida do nosso momento presente E associando também com fórmulas específicas, né? Com florais alquímicos, florais astrológicos específicos Para aquele momento de vida Então, a gente faz fórmulas personalizadas Para a pessoa trabalhar e se preparar Para questões que podem surgir Ou desafios que podem surgir para 2019 Sendo que 2019, como a gente comentou no último programa É um ano de Marte, um ano de fogo A gente vai falar mais um pouquinho aqui hoje E hoje também a gente vai ter Uma avaliação bem rápida De como que a influência de Marte Traz em nossa vida Para cada casa da nossa mandala astrológica Então, assim, cada um tem um mapa natal A partir da data do seu nascimento A partir do horário do seu nascimento E Marte, ele se apresenta em cada casa específica Depende do seu nascimento E aí a gente vai hoje dar uma olhadinha Se você tem Marte na casa 1 Se você tem Marte na casa 2 Essa influência vai trazer uma influência diferente Para cada pessoa Aspectos que precisam ser trabalhados, né? Então é isso Então hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais Sobre essa preparação Analisando essas influências nas casas astrológicas E no último programa A gente comentou bastante Se você quiser voltar lá na reprise Você consegue acessar a reprise da semana passada E ouvir a introdução dessa preparação para 2019 Então só relembrando um pouquinho dos pontos Então Marte é uma energia quente Que vai reger o ano de 2019 É uma energia de fogo Traz bastante iniciativa, criatividade É um ótimo ano, gente 2019 é um ótimo ano Para a gente iniciar projetos, por exemplo Iniciar um curso novo Iniciar um projeto novo Um trabalho novo Então é um ano Que vai trazer bastante energia positiva Para a gente iniciar novos ciclos E aí também vai ser um ano Que a gente vai Estar trabalhando com energias Que Marte traz essa energia Queira ou não queira Ele traz essa energia de luta Ele traz uma energia de guerra De batalhas Uma energia mais quente A gente pode estar enfrentando desafios maiores Em alguns pontos Então a gente tem que aproveitar Ter a sabedoria Para aproveitar essa força Desse ano Através da nossa consciência Da nossa superação Entendendo as nossas limitações Para a gente conseguir aproveitar As melhores oportunidades Então existem muitas formas Para a gente estar analisando As tendências Existem várias ferramentas Existem várias formas De a gente estar analisando Por exemplo O mapa astral Ou o mapa natal É uma grande influência É muito importante A gente estar analisando A partir dessa leitura Mas o mais importante E que eu trabalho bastante Na terapia alquímica É além da gente compreender O mapa É a gente se preparar Psicologicamente E emocionalmente Para esse Para os desafios Que vão emergindo Os obstáculos Que vão vir Por exemplo Nesse ano Por isso que Quando eu atendo as pessoas Gente Durante o processo Terapêutico alquímico Eu vou utilizando As ferramentas Algumas ferramentas Da minha formação Como por exemplo Astrologia alquímica E vou analisando Bloqueios Desafios Traumas Né? É E aí Eu vou analisando Esses pontos Esses aspectos Do mapa Então por exemplo Bloqueios Quadraturas Trígonos Tanto a energia Tanto a energia Negativa Digamos assim Ou a energia Desafiadora Que pode estar Bloqueando A casa do trabalho A casa dos relacionamentos Como também Uma energia Positiva As energias Positivas Que nós temos Então tanto Para uma questão Como para outra A gente pode trabalhar Com essas fórmulas Personalizadas Alquímicas Para a gente Potencializar o mapa Digamos assim Potencializar a energia Que a gente tem Positiva E tratar Ou então Trabalhar Outra forma de falar Trabalhar as energias Que nós temos Mais desafiadoras No mapa Então falando De Marte Que é o regente De 2019 Então eu trouxe Aqui hoje Algumas palavras Chaves Para a gente entender Essa influência De Marte Que para cada pessoa Vai agir Num ponto específico Sendo que Cada pessoa Vai ter O Marte Num determinado Aspecto Vai estar Influenciando Todo o campo Da sua vida De uma forma Diferente Então no mapa Natal As casas São os campos Da nossa vida Então por exemplo Lutas pessoais Financeiro Família Então observe Que Marte Como a gente Estava falando É um planeta Quente É um planeta De ação É um planeta De fogo É um planeta De impulso Então ele vai trazer Toda essa energia Para a gente Impulso Ação Vontade Coragem Iniciativa Então se a gente Quer um ano Diferente Para 2019 Como é um ano De ação Gente Não adianta A gente ficar Repetindo os mesmos Erros Desse ano Ou repetindo O mesmo padrão Comportamental Ou repetindo Ou repetindo As mesmas Crenças Limitantes Se a gente Mantiver O mesmo padrão De pensamento O mesmo padrão Comportamental Não é a virada Do ano Que vai fazer A gente ter Um ano Diferente Não é isso Então a gente Precisa O que? Mudar O nosso padrão Vibratório Isso que eu falo Muito em consultório Com as pessoas Que eu atendo Então quando a gente Muda o nosso padrão Quando a gente Muda a forma De pensar A forma de agir A nossa atuação A gente muda O nosso padrão E aí a gente Atrai coisa Diferente pra gente Enquanto a gente Não mudar o padrão A gente vai Continuar atraindo As mesmas coisas Então tudo na natureza É energia É vibração Se você vibra Em uma determinada Frequência Você vai atrair Situações Nessa mesma frequência Se você muda Sua vibração Você vai atrair Coisas novas É o que eu sempre falo Se você tem Problemas de relacionamento E sempre atrai O mesmo estereótipo De pessoa Você precisa mudar Sua vibração Pra atrair Pessoas diferentes Enquanto você Não mudar Vai continuar Atraindo o mesmo Estereótipo Ok Então portanto Gente A preparação Pra 2019 Depende de cada um De nós Tanto no sentido Individual Quanto no sentido Coletivo Do nosso ambiente A nossa volta Da nossa família Tudo vai depender Do nosso livre-arbítrio Da nossa força De vontade E esse livre-arbítrio A gente tem que ter Plena consciência Que a maior força Que nós temos É a nossa vontade E o Marte Esse ano Vai mexer justamente Na nossa vontade Então vamos refletir Um pouquinho Sobre essas dicas Eu vou falar do Marte Casa por casa Tá bom É importante você Identificar o seu Marte No seu mapa Se você não sabe Onde está o Marte Eu vou falar um pouquinho É aquele símbolo Que tem o O símbolo do masculino Se você não sabe Onde está o Marte No seu mapa Você precisa fazer Esse cálculo Tá E se você precisar De ajuda E quiser que eu faça O cálculo Entre em contato Que a gente faz O cálculo para vocês também Então Vamos refletir Essas dicas Hoje ainda aqui No programa Também a gente vai ter O momento floral Que a gente sempre tem Que é o momento Do floral alquímico Que é para a gente Trazer uma reflexão Para o momento presente E vamos ter também A mensagem luz Que é a mensagem luz Do dia Que a gente sempre passa Uma mensagem Para a reflexão Da semana Toda quarta-feira Tá ok Então vamos refletir Essas dicas De Marte É Eu trouxe De uma forma Bastante simplista Porque é muito complexo Cada planeta Em cada casa Tem um universo De informações Para a gente explorar Então como eu estava falando Identifica o seu Marte No seu mapa E interpreta Usa essas dicas Para te ajudar Nesse Nesse começo de ano Nas suas reflexões Nas suas metas Lembrando que O regente de Marte É o signo de Ares Que tem a ver Com o guerreiro As lutas Representa A casa 1 Do nosso mapa Representa A expansão A coragem Indica Aquele guerreiro Que existe Dentro de nós Então Marte Nos leva A exteriorizar Essa vontade A expressar O nosso poder De ação Nos leva A nossa luta A nossa vontade De conquistar De impor O nosso desejo A nossa vontade Então isso tudo Toda essa energia Vai estar favorável Para a gente Esse ano Se a gente Souber aproveitar Um outro ponto Importante Também É que o Marte Ele é o macho O símbolo do macho Do masculino Do yang Da capacidade De enfrentarmos De peito aberto As guerras As nossas lutas Pessoais E algumas qualidades Que eu acho Que é importante A gente observar Que a gente pode Aproveitar Dessa energia Do Marte Que é a ação A coragem A força A energia A iniciativa Entusiasmo E os nossos desejos Então ele vai estar Ressaltando também As nossas vontades Os nossos desejos Tá bom? Agora atenção De uma maneira geral Aos defeitos Ou aos desafios Que precisam ser Combatidos E controlados Quais são? Irritabilidade Raiva A cólera A ira A imprudência A agressividade A impulsividade A questão da desordem Porque como é uma energia Muito quente Muito rápida Pode provocar uma desordem Tanto no nosso campo físico Como pessoal Profissional Saúde Então vamos observar Bastante essa questão Dessa energia Mais quente Mais agitada Que pode causar Algum tipo de desordem Bom Vamos a análise Então Eu vou falar de casa Por casa Tá bom? Então lembrando Que é pra gente Observar essas dicas No nosso mapa Identificar o Marte No seu mapa E fazer uma reflexão De como trabalhar isso Como aproveitar Essa energia De 2019 E trabalhar isso Dentro do seu Crescimento pessoal Dentro do seu Desenvolvimento Então vamos lá Pra quem tem Marte na casa 1 Marte na casa 1 Ele traz uma energia De Como se fosse assim Ele tem essa Essa força de se impor E firmar a sua personalidade No meio em que vive Então tem uma energia Muito dinâmica Pessoa muito ativa Que reivindica Aquilo que busca Que corre atrás Vai à luta realmente Ele não se Essa pessoa Nesse ano Ela não deve Se conter Diante dos desafios Ou então Tem que combater Sempre a covardia Buscar realmente A luta E ir em frente Então quem tem Marte na casa 1 Já se você tem Marte na casa 2 Procure fixar As suas energias Obter E se apropriar Das suas questões Materiais Fixe suas energias No seu material A propice Dos seus bens Materiais Controle muito bem As suas questões Materiais Exerce um forte Domínio também Sobre toda a sua Parte financeira E material Então busque Uma maior organização Nessa sua parte Financeira Um maior controle Porque vai ser Um ano bastante Movimentado Nessa questão Principalmente Para quem tem Marte na casa 2 Se você tem Marte na casa 3 Procure Exercer as suas Influências Sobre os outros De uma forma Mais controlada Leve as suas ideias Leve as suas ideias Procure a sua Manter uma comunicação Mais ativa Ativa no seu meio Onde você está se comunicando Ativa Gente É diferente de Agressiva Uma comunicação Direta Uma comunicação Clara Uma comunicação Não deixe De falar Aquilo que você Gostaria de falar De uma forma Inteligente Ativa Assertiva Assertiva É diferente De agressiva Então se você tem Marte na casa 3 Procure controlar A sua comunicação E também Desenvolver A sua influência Em relação Aos outros Para Marte na casa 4 Que é a casa da família Concentre-se No seu poder Familiar No seio Da sua família Procure defender A sua família Ainda mais Fique sempre Apoiando A sua família Tá ok Recompondo Ajudando a recompor As suas raízes Da onde a gente veio Tá ok Então no próximo bloco A gente vai continuar As demais casas Do Marte Porque já tá acabando Nosso tempo aqui Do primeiro bloco Então a gente vai fazer O nosso momento floral Então esse momento floral A gente sempre sorteia Um floral Que pode ser um floral Importante pro seu momento Pode trazer uma reflexão E o floral dessa semana É o floral de bromélia A bromélia gente É uma flor Extremamente forte O floral alquímico Extraído dela Desintoxica Desintoxica os meridianos E canais de energia Do corpo e da aura Auxilia o nosso processo De assimilação Dos florais Pelo nosso corpo E também Pela nossa memória Principalmente Nos pacientes Que estão se sentindo Assim Intoxicados De todas as formas Intoxicação física Intoxicação emocional Sentimento negativo Também intoxica Então a gente precisa Se desintoxicar De toda essa carga Emocional Normalmente é um floral Que precisa atuar Com outros florais Alquímicos Pra gente potencializar Essa ação terapêutica Tá ok? Então assim Os florais alquímicos São ferramentas De tratamento Despertam as nossas Potencialidades Promovem limpezas Fortalecem Fortalecem a gente Pra enfrentar Os nossos bloqueios As nossas limitações Favorecem a gente A reencontrar O nosso bem estar O nosso equilíbrio E o nosso conforto Diante De uma série De problemas Da nossa vida Física Problemas físicos Emocionais Problemas mentais Crenças Que a gente acredita Que a gente não consegue Ou que a gente Não tem condições Não tem capacidade Os florais Gente Alquímicos Eles ajudam A aflorar É como Eu costumo dizer Nos atendimentos Para as pessoas Que eu atendo É uma energia extra Que a gente tem Que vem diretamente Da natureza De uma forma 100% Natural Pra gente Se fortalecer Então observe Os seus sintomas Observe O seu corpo Observe Se você está Precisando De uma energia extra Pra enfrentar Os seus desafios Do dia a dia Então não deixe A gente tem uma mania De deixar chegar No limite No nosso limite Inclusive a gente Deixa extrapolar O limite Quando não tem mais jeito A gente procura ajuda Então nos meus atendimentos Durante a terapia alquímica Eu avalio Caso a caso Eu preparo Cada fórmula De uma forma Bastante personalizada E quem tiver interesse De saber mais Eu sou a Priscila Ditts Terapeuta alquimista Eu atendo presencialmente Aqui em São Paulo No espaço terapêutico Empório Grãos da Terra Em Perdizes E também atendo online Pra todo o Brasil E até E algumas pessoas Eu atendo também Fora do Brasil Pra gente dar uma avaliação É só enviar um WhatsApp Eu vou repetir Que é o 011 979699214 Ou enviar um e-mail Pra prisciladitts Arroba gmail.com E se você quiser Saber mais Sobre o meu trabalho Acessar minhas redes sociais É só colocar Na internet Priscila Ditts Terapeuta Vai aparecer O Youtube Instagram Facebook Então será um prazer Ter você lá Acompanhando Se quiser passar mensagem Outras informações Dúvidas Estou inteira à disposição Tá bom? Então espero você No próximo bloco Pra gente continuar Ouvindo sobre O Marte Nas Casas E também Se você não ouviu A primeira parte aqui Do programa Você pode acessar Na reprise Eu também vou começar A postar Os nossos programas No meu canal Do Youtube Priscila Ditts Terapeuta E você também pode Ouvir As primeiras casas Do Marte Na primeira parte Do programa E agora no segundo bloco A gente vai continuar E a gente também Vai ter a mensagem Luz Toda quarta-feira Às 21 horas Eu estou aqui com vocês Na Rádio Transcendental Até já Rádio Transcendental A mais holística das rádios A Rádio Transcendental Leva ao ar Toda quarta Às 21 horas Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Agora você também pode ouvir A Rádio Transcendental Por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store Ou da App Store De seu celular E procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale E ouça Transcendental Em qualquer lugar Fique informado Sobre a programação Participe de sorteios E promoções Transcendental A rádio que vai Onde você está A Rádio A Rádio Transcendental Continua apresentando Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grão da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Olá pessoal Sejam bem-vindos De volta Ao nosso programa Momento Luz E hoje Nós estamos Dando continuidade Ao tema Da preparação Para 2019 No último programa Da semana passada A gente falou Um pouquinho Sobre Algumas reflexões Para a gente Começar Essa preparação Quais as Ferramentas Que a gente Tem para fazer Essa preparação Para 2019 Preparando O nosso campo Mental Espiritual Energético E hoje A gente está Falando um pouco Mais Das influências Do regente Do ano Que é Marte Em cada Casa astrológica Porque Cada um De nós Vai ter Marte Influenciando Mais especificamente Numa casa Específica Do nosso Mapa natal Ou nosso mapa astral Tá ok? Eu sou a Priscila Dietz Terapeuta Alquimista Terapeuta Holística Também Especializado Em várias Técnicas Terapêuticas Especializado Em astrologia Alquímica Florais Alquímicos Estrológicos Eu realizo Também A terapia De realinhamento Energético Eu faço A reativação Dos meridianos Associando Aromaterapia Alquímica Alquímica No meu espaço Terapêutico É bem simples É bem simples Gente Porque assim Cada planeta É uma avaliação A gente tem um volume É um ano É um ano de se movimentar Né? Você expressar aquilo que você quer E colocar em prática Aqueles seus ideais Como eu falei no primeiro bloco É um ano excelente Para começar Colocar em movimento Ideias novas Iniciar novos projetos Mas também É uma energia Que traz uma certa Como ela é muito forte Ela traz uma certa Agressividade Uma certa impulsividade E que aí É o desafio Da gente controlar Essa força Como toda força Ela tem os dois lados Então cabe a gente Ter a sabedoria De aproveitar o lado A energia forte E positiva Dessa força E ter a sabedoria De controlar O lado oposto Né? O Marte Ele simboliza Aquela energia Do masculino Do macho Do yang A nossa capacidade De a gente enfrentar Com coragem De ir à luta De não ter medo Né? De ter aquele peito aberto De encarar as nossas lutas Então Se tem alguma coisa Para resolver Você vai ser Fortemente impulsionado Para colocar Aquilo em movimento Esse ano Para colocar aquilo Para resolver Então lembrando Um pouquinho também Das qualidades Que a gente tem Que a gente tem A oportunidade De estar fortalecendo É a ação Coragem Força Iniciativa Entusiasmo Impulso E os defeitos Né gente Que é o outro lado Da moeda Que a gente tem Que estar controlando E combatendo O que que é Irritabilidade A raiva A raiva A cólera A imprudência A agressividade A desordem Né? Então desordem É uma energia Que a gente precisa Estar trabalhando Bastante Esse ano Esse ano Porque como é Um ano quente Um ano rápido Um ano de fogo Pode também provocar Bastante desordem Em alguns campos Da nossa vida Como por exemplo A saúde Os relacionamentos O lado profissional Então bastante atenção Porque você pode Organizar de uma forma Muito rápido Se você tiver Bem planejado Mas também você pode Entrar numa grande desordem De uma forma Muito rápida Então atenção E foco E organização Nessa fase Então vamos continuar Falando de uma forma Específica Como eu falei Cada pessoa é única Então cada um Gente tem um Marte Em uma casa Do seu mapa Então calculando O seu mapa natal A partir da sua Data de nascimento O horário Do seu nascimento A cidade Do seu nascimento Você vai ter A localização Do seu Marte Do planeta Marte No seu mapa E aqui a gente Está trazendo Uma reflexão De qual a influência De Marte Na nossa personalidade Como a gente sente isso E muitas pessoas falam Ah não sei Como as pessoas Acreditam em astrologia Gente Se a Lua Influencia as marés Olha só Olha o tamanho Do oceano Então se a Lua Que é tão pequena Comparado a Planetas gigantescos Que nós temos No nosso sistema solar Se a Lua Consegue influenciar As marés Porque A gente Ainda acredita Ou ainda imagina Que os planetas E os astros Gigantescos Que tem No nosso sistema solar Que estão Em constante Sintonia E sincronicidade Com o Sol Não vão influenciar Na nossa No nosso inconsciente Na nossa personalidade De alguma forma Toda essa sintonia Com o cosmos E com a natureza Vai mexendo No nosso sistema nervoso central E na nossa personalidade Tá Então aqui A gente está analisando Onde que Marte Estava Na hora que você nasceu E qual influência Ela pode trazer Ele pode trazer Para você Para cada pessoa Ele estava Ele estava Numa situação específica E tem mais Ele pode estar Retrógrado Na hora do nascimento Que traz Ainda mais desafio E isso eu analiso Também durante a consulta E não só analisar Analisar É o que eu sempre falo Analisar o mapa Calcular o mapa Estudar as influências Do mapa É uma questão Né Isso até É bastante fácil De fazer Mas Tratar o mapa É um outro aspecto Então na terapia alquímica Com a astrologia alquímica Nossa proposta É tratar o mapa A gente fala Tratar a pessoa Tratar as questões Os bloqueios As quadraturas Os trígonos As oposições Os desafios Que a pessoa Traz no mapa E também Ressaltar as forças Né gente Porque a gente não tem Só o lado negativo A gente também tem O lado positivo Que a gente traz No nosso mapa Que a gente precisa Ressaltar Importantíssimo A gente lembrar disso De ressaltar As nossas forças Então eu costumo dizer As pessoas que eu atendo A gente aflora Vamos aflorar Aquilo que a gente tem De positivo também E buscar uma ajuda Dos florais alquímicos E astrológicos Que não é só floral Como eu sempre falo aqui É floral e mineral Então buscar ajuda Da natureza Através dos minerais Dos florais Para a gente Nos harmonizar E nos equilibrar E nos fortalecer Nos nossos desafios Tá ok? Então essa é a proposta Se você ficou com dúvida Se você tem algum Não entendeu algum ponto Se você tem alguma dúvida Fora desses assuntos Que a gente vem tratando A gente vai continuar A gente vai aprofundando Cada vez mais Temas sobre alquimizar-se Sobre a terapia alquímica Se você tem qualquer dúvida E quiser saber De um outro tema Relacionado A terapia As terapias holísticas Complementares Envia pra mim Uma mensagem Eu sou a Priscila Dietz Terapeuta alquimista Então eu sempre deixo Meus contatos aqui Ao longo do programa Tá bom? Então vamos lá Então vamos continuar A análise do Marte nas casas E as dicas Pra gente estar observando Como que essa energia Pode estar me influenciando Tanto na minha vida Como especialmente em 2019 E se você não souber Onde que está o mapa Onde que está o Marte No seu mapa Entre em contato Que a gente faz o cálculo Pra você Ou você pode acessar Tem uma série de sites Que fazem o cálculo gratuito Tá bom? E se você está começando A ouvir agora o programa No primeiro bloco A gente falou das primeiras casas A gente falou até a casa 4 Então se o Marte está Até a casa 4 No seu mapa Você precisa assistir O primeiro bloco do programa Tá ok? Esse programa também Ele fica em reprise Ele fica na reprise No site da Rádio Transcendental Até a próxima semana E eu também Posteriormente Eu acabo postando no YouTube No meu canal do YouTube também Tá bom? Priscila é dito e terapeuta Então vamos lá Casa 5 Vamos lá Marte na casa 5 Procure ser bastante criativo Ressalte a sua criatividade Seja enérgico Com você mesmo Com a sua personalidade Traga energia Para a sua personalidade Nada de ficar apagado De ficar sinergia Controle o seu temperamento ardente Se você está com um temperamento Muito quente Muito exaltado Procure controlar E também tudo é o equilíbrio Então a vaidade Quando a gente vence Uma batalha Quando a gente vence Uma luta Também tomar cuidado Com o excesso do orgulho Nessas conquistas Porque a gente pode até acabar Perdendo a razão Em algumas situações Então atenção Se você tem Marte na casa 5 Vai estar exaltando Bastante a sua personalidade Marte na casa 6 Marte na casa 6 Está muito ligado Ao lado profissional Ele age de forma assertiva Então age de forma assertiva De forma certeira No seu campo profissional Priorize Essencialmente A organização No seu campo profissional A disciplina Então trace Claramente Os seus objetivos Então essencialmente Esse ano Você precisa já entrar 2019 Com os seus planos Extremamente bem traçados Para que você Não sofra desordem Nesse ano Na questão profissional Então trace Os seus objetivos Traça aquilo Que você quer alcançar Para você ter um ano Bastante próspero Com a regência de Marte Está ok? Então se você No seu mapa Tem Marte na casa 7 Então aí você já tem Uma necessidade E precisa Se você não está sentindo A necessidade natural De se impor Você precisa se impor Nos seus relacionamentos Nas pessoas que você convive Procure ajudar As pessoas Que buscam a sua ajuda Então se fortaleça Nos seus relacionamentos E seja E seja bastante ativo Nos seus relacionamentos Bastante presente Tanto relacionamento Pessoal Como relacionamentos Sociais De sociedades Tá bom? Vai ser um ano Que vai exigir Um pouco mais disso Então Fique atento A esses pontos Em relação A casa 8 A casa das transformações Se você tem Marte na casa 8 Você tem Uma grande capacidade De estar Ressurgindo Né? Sofrendo Uma derrota Em uma luta Mas você vai Ressurgindo Logo em seguida Então tem Fortaleça Essa sua força Fortaleça Essa sua capacidade De se De se Recompor Após as batalhas Que é muito Importante Pra você Fortaleça Também Entenda E compreenda Os seus limites Interiores E fortaleça Esses limites Né? Pra você Ter a certeza E a confiança Em si mesmo O tempo todo Então não duvide Da sua força Interior Não duvide Da sua capacidade De se reconstruir Mesmo depois De uma derrota Ok? Na casa 9 Se você tem Marte na casa 9 É a casa Dos ideais Né? É a casa Da Da Tem Tem uma curiosidade Bastante aguçada É Procure Observar Os desafios Que estão surgindo É Se está surgindo Interesse Em coisas novas Aproveite As oportunidades É Explore Também A ousadia Né? Busque Ser mais Arrojado Se surgir Oportunidade Pra isso Vai ser um ano Bastante favorável Também Marte na casa 7 Realmente Quer alcançar Né? O sucesso O êxito Quer alcançar As conquistas Normalmente Tem a tendência E é muito Favorável Assumir Papéis De chefia Assumir Grandes Responsabilidades Então se você Ainda não Assumiu Tem grandes chances De estar Com isso Exaltado Esse ano Assumir Papéis Mais De liderança De chefia E Marte na casa 11 É Tem bastante Favorável A questão De ampliar Os seus Contatos Os relacionamentos As amizades Na questão Do social Né? Então realizar Múltiplas atividades Atividades Diversas Simultaneamente Então vai estar Com esse lado Bastante aguçado Em 2019 Então aproveite As oportunidades Dessas convivências Múltiplas Né? E pra quem tem Marte na casa 12 Casa da espiritualidade Né? Procure Oferecer o melhor De si mesmo Nas suas ações Procure Ter muita Fé Em si mesmo Muita fé Em tudo Que aquilo Que você acredita Que você objetiva Que você idealiza Procure Fortalecer Primeiramente A fé Em si mesmo Você é um guerreiro Tem uma força espiritual Muito grande Então se fortaleça Em sua fé Interior Na sua força Interior Tá ok? Então gente Ó Como eu falei Cada planeta Em cada casa Tem um universo De informação Muito grande Eu trouxe Algumas pinceladas Aqui pra ajudar Na reflexão De cada um Procure onde está O Marte Na sua casa E escute o programa De acordo com a casa Eu falei sobre As 12 casas Tá bom? E espero que essas Pequenas dicas De como a energia Vai estar fluindo Em 2019 Em relação a Marte Possa te ajudar A trazer Reflexões Sobre as suas atitudes Sobre o início Do ano Que traga também Boas vibrações Pra você se conectar Nesse ano que começa Se conectar Com a energia Mais positiva Dessa energia Quente de Marte E principalmente Se conecte muito Com a amorosidade Com o amor universal O amor que tudo suporta O amor realmente Supera qualquer desafio Lembrando que Assim como a guerra É vermelha O amor também Tem a simbologia Do vermelho Então se conecte A esse amor Que invade Que inunda Que aquece a nossa alma O nosso coração Tá bom? Então vamos pra nossa Mensagem em luz de hoje Eu trouxe aqui Uma mensagem De encerramento De ano Então esse é nosso Último programa Antes do Natal Então eu trouxe aqui Uma mensagem De encerramento Pra gente Buscar se reconectar Lembrando que Reconexão Vem de religação De religar Vem de religião Então é uma Reconexão divina Eu acredito muito Que o momento Do final do ano É um momento De introspecção Realmente De reflexão Da gente rever E nos reconectar Com nós mesmos Com a nossa essência Então eu gostaria De compartilhar Com vocês Uma mensagem Que foi editada Por André Luiz Em uma reunião Que aconteceu No Instituto André Luiz Em 2002 Justamente Foi dia 22 De dezembro De 2002 Praticamente Véspera de Natal Então independente Da sua religião Independente Das suas crenças Precisamos nos reconectar A nossa divindade Então nesse Natal Por algum momento Pacifica a tua alma Recebe as vibrações De amor Tente ficar um pouco Distante das formalidades E das comemorações Exteriores Medita no significado Real dessa data E começa a trabalhar Na renovação Da forma Na renovação Da forma Que você Próprio Saúda o Natal Esquece por alguns momentos As formalidades As vestes Os presentes Os sons Os ornamentos Interioriza A tua essência Interioriza Na tua essência Deixa a tua luz Maior Desde que é Uma luz maior Te banhe Que o entendimento Te leve Para um lugar Bastante particular Distante de todas As frivolidades Para falar De alegrias Que realmente Importa Ao teu progresso Espiritual Como se Como se encontra Nesse momento Faz uma reflexão Como que você Se encontra Nesse momento Em relação Ao último Natal Pode ser Que olhando Em volta Você sentirá Ainda uma tristeza Talvez porque O mundo Prossegue Envolta Em sombras Né É Mas a gente Precisa renovar As nossas esperanças De um tempo Mais íntegro E melhor Então vamos lá Pessoal Desculpa Então Como você Se encontra Nesse Natal Em relação Ao último Natal Pode ser Que olhando Em volta Vai sentir A tristeza Vai sentir Sombras Mas precisamos Renovar As nossas esperanças Renovar As nossas esperanças De um tempo Mais Mais limpo De um tempo Mais claro Mais límpido De um tempo Melhor Isso porque Não basta A gente pedir Desejar É necessário Trabalhar Na edificação Da paz Que a gente Tanto almeja Renovar Por esta razão Renovar A nossa luz Interior Renovar Que essa luz Possa envolver A todos Envolver Beber Ricamente Mas porém Ricamente Numas vestes De amor E do bem Alimentar-se Ricamente E fartamente Mas de bom Ânimo E coragem Beber em abundância Mas beber Apenas o licor Da alegria E da esperança Presentear Sem erros Presentear A todos Com paz E harmonia E rogar E rogar Para nós Mesmos Os mimos Do aperfeiçoamento Como lembrança Preciosa E definitiva Então vamos Vibrar Intensamente Neste Natal Paciência Para as dificuldades Tolerância Para as diferenças Benevolência Para os equívocos Misericórdia Para os erros Perdão Para as ofensas Prudência Para as ilusões Equilíbrio Para os desejos Sensatez Para as escolhas Sensibilidade Para os olhos Delicadeza Para as palavras Discernimento Para os ouvidos Resignação Para a escassez Responsabilidade Para a fartura Coragem Para as provas Fé Para as conquistas E amor Para todas As ocasiões Somente assim Viveremos De Natal A Natal Conforme a orientação Do verdadeiro Cristianismo Que nos reconecta Que nos recomenda A raciocinar Para compreender E amar Para engrandecer E trabalhar Em prol Da nossa Realização E da nossa Paz espiritual Tá ok gente? É isso que eu desejo A todos Um feliz Natal Um próspero Ano Novo E quem quiser Saber mais Estou à disposição Os meus contatos É o whatsapp 011 97 969 9214 E Agradeço Mais uma vez A sua companhia Gratidão Luz e paz Profunda E até a próxima Quarta-feira As 21 horas Que as melhores Vibrações De amor De paz Estejam com vocês Por toda essa semana Um beijo grande No coração E um excelente Natal De muita luz De muita luz Paz E bem Para todos vocês E todos os seus familiares Gratidão A Rádio Transcendental Acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dias Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Empório Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197